Bem, quero primeiramente agradecer a todos vocês pelo carinho, agradecer a vocês, pela parceria, vocês que estão conosco aí durante todo esse tempo do Garobaba e Cê Notícias. E hoje, o nosso canal é uma realidade. Somos milhares e milhares aqui no canal. Eu costumo dizer que a família Garobaba e Cê Notícias é formada de milhares e milhares de pessoas. E são vocês que fazem parte desta família. Quero agradecer pela companhia, a parceria, todos vocês que ao longo deste ano, estamos chegando no Natal, amanhã é Natal. E a parceria de vocês durante todo esse ano realmente foi fundamental para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Um Feliz Natal a cada um de vocês. Um Feliz Natal aos seus familiares. Um Feliz Natal aos seus amigos. Um Feliz Natal aos seus colegas de trabalho. Porque são vocês que fazem o nosso canal crescer. Claro, a gente tem que primeiro sempre agradecer a Deus em primeiro lugar. E isso eu faço todos os dias. Mas também aqui agradecer a vocês. Porque são vocês que entram no nosso canal. São vocês que seguem a gente. São vocês que assistem, são vocês que comentam, são vocês que compartilham. São vocês que fazem o nosso canal crescer. Como eu disse anteriormente, somos milhares aqui. Foi um ano de muitas conquistas. Um ano tenso. Todos nós estamos vivendo um período tenso na história. Mas foi um ano de vitórias. Um ano que eu também me contaminei, né? Com esse maldito vírus. Mas que graças a Deus estou aqui juntamente com vocês. E eu daqui, vocês aí do outro lado, a gente fazendo esse trabalho. Quero agradecer imensamente a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Nós temos um dever, junto a vocês, de mostrar Garopaba. Não só Garopaba, a região. Porque vocês ficam lá do outro lado, sentindo saudade. E a gente tem essa responsabilidade de trazer para vocês a imagem de Garopaba, praias, trilhas, cachoeiras. É isso que importa para mim. Fazer o trabalho para vocês. E eu amo fazer o trabalho para vocês. Gratidão a todos vocês. Um feliz Natal. Deus abençoe a cada um de vocês. Grande abraço.